A Prefeitura de Três Lagoas criou um comitê, gente, como uma resposta rápida para esses incêndios que têm acontecido aqui em Três Lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas criou um comitê de enfrentamento a essas queimadas para acompanhar essa situação envolvendo as queimadas aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações para a gente a respeito desse comitê de enfrentamento aos incêndios. Pois é, na última sexta-feira nós acompanhamos uma série de incêndios, tanto na área urbana quanto na área rural aqui em Três Lagoas. E esse comitê veio justamente para debater esse tema aqui na região. Eu estou aqui com o comandante da Polícia Ambiental, Gabriel Rocha, que vai detalhar mais sobre esse comitê. Comandante, você participou da primeira reunião do comitê. Como é que vai funcionar? E quem participou desse primeiro contato aí nesse comitê? Olá, participei sim. A reunião foi hoje, muito produtiva, por iniciativa do nosso prefeito aqui, Angelo Guerreiro. Como gestor aqui, como chefe do Executivo Municipal, ele convidou os órgãos ambientais e que estão ligados ao combate de incêndios. Vamos destacar aí a presença do comandante do 2º Batalhão, do Corpo de Bombeiros, o próprio chefe do Executivo Municipal, o secretário do Meio Ambiente, secretário de Obras, procurador do município, representante do Exército Brasileiro e das empresas Metal Frio, MS Gás e Eldorado. O objetivo e como vai funcionar esse comitê? O objetivo desse comitê é promover essa integração entre os diversos órgãos públicos envolvidos nas questões de incêndios e queimadas em vegetação. Então, basicamente, é isso. O Corpo de Bombeiros vai designar um representante para presidir esse comitê. E a intenção é, tendo uma crise envolvendo incêndios ou queimadas, a gente ter uma coordenação e um trabalho em equipe para a gente controlar essa crise o mais rápido possível. O que foi discutido e apresentado nessa primeira reunião do comitê? Então, o prefeito, Angelo Guerreiro, ele coordenou toda essa reunião, foi dando a palavra para cada membro. Então, cada órgão público teve a oportunidade de mostrar qual é o seu papel em um evento, por exemplo, de queimada e vegetação. Então, a Polícia Ambiental é responsável pela fiscalização. Então, pelo menos eu foquei nesse assunto, cada órgão público no seu assunto. E, principalmente, o Corpo de Bombeiros, através do seu comandante, o Coronel Rafael, ele explicou toda a atribuição do Corpo de Bombeiros nesse evento, desde o acionamento até o atendimento. Então, foi estabelecido um panorama com informações básicas para, é possível, através do procurador aqui do município, que seja realizada uma minuta de decreto, que o prefeito deve assinar até o final da semana, já estabelecendo essas atribuições de cada órgão público. Então, essas serão as próximas etapas até, de fato, a criação do comitê? Sim, essa foi a primeira reunião de outras que haverão. E, possivelmente, também, desse decreto vai ser desdobrado também em outros planos de defesa ou de contingência, para, pelo menos, dentro de Três Lagoas, do município de Três Lagoas, a gente ter uma coordenação e uma integração entre todas as forças para combate desses eventos extremos. Comandante, houve vários incêndios na sexta-feira. É uma característica criminal? Sim, o incêndio é previsto no Código Penal, quando expõe perigo a dano à vida ou ao patrimônio de outrem, uma pena grave que, inclusive, gera condução para a delegacia. Além disso, a gente tem uma série de infrações administrativas, seja na área urbana como na área rural, quem seja uma responsabilidade administrativa, como multas, em decorrência, em virtude da área queimada. Então, gera uma série de responsabilidades para o cidadão. Então, principalmente nesse período, isso foi uma coisa que foi muito ressaltada na reunião, período de estiagem. A gente está sem chuvas, a gente teve uma chuva recente, mas a previsão já é que, a partir de amanhã, o tempo se torne seco novamente, juntamente com os ventos, que fazem com que esses incêndios se propaguem de uma velocidade muito rápida e de difícil controle. Então, é justamente nesse sentido aí que as pessoas têm que se conscientizar dessa proibição do fogo e que, com essas condições climáticas, que qualquer pequeno foco de incêndio, de queimada ali, pode gerar um grande incêndio, com prejuízos tanto para o meio ambiente, como para a saúde das pessoas e ao patrimônio das pessoas. Qual fica a orientação já para a população sobre essas queimadas? Sim, então já vai ser criado um grupo de WhatsApp para coordenar esses trabalhos. Todos os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização vão trabalhar com rigor, de maneira coordenada, tanto na prevenção, na educação, na repressão e no combate a esses incêndios. Perfeito, comandante Rocha, muito obrigado pelas informações. Então, esse é o detalhamento sobre a primeira reunião que vai criar esse comitê para ajudar no combate a incêndios em Três Lagoas e região. Eu volto com vocês aos estúdios.